Música Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram 16 projetos de lei na sessão ordinária desta terça-feira, dia 31 de maio. Do executivo foi aprovado o projeto de lei que deve garantir mais eficácia e efetividade da gestão da unidade de pronto atendimento veterinário, o PAVET, com uma emenda do vereador professor André Luiz. O atendimento aos animais de grande porte, principalmente cavalos, os moares, mulo e burra e os azeninos que são os jumentos. Esses animais são importantes principalmente para os carroceiros. A associação de carroceiros de Campo Grande conta com 3 mil carroceiros registrados. Então, teoricamente, nós teríamos pelo menos 3 mil cavalos e animais de grande porte para serem atendidos. A UPAVET não pode tirar essa competência dela. Outra questão, alteração também no regimento, tirando o atendimento 24 horas. Boa parte dos acidentes com os animais, atropelamentos, acontece no período noturno. E atropelamento não pode aguardar 12 horas para acontecer o atendimento. É importante você fazer o atendimento emergencial. Outra alteração que nós mantivemos foi a manutenção do centro de cirurgia em caráter emergencial, justamente por causa dos atendimentos emergenciais, principalmente que acontecem à noite. Do vereador Edu Miranda, foi aprovado o projeto de lei que cria o dia do Crave Magá, em Campo Grande. Crave Magá é um sistema de combate corpo a corpo desenvolvido em Israel. Também foi aprovado o projeto de lei autorizando a abertura de crédito suplementar de mais de 3 milhões de reais para atender despesas com as secretarias municipais da Juventude Educação. Legenda Adriana Zanotto